Olha, uma coisa que realmente me chama muita atenção aqui no Shopping da Segurança é assim, é os produtos de altíssima tecnologia que você encontra por aqui à sua disposição para cuidar do seu patrimônio. Ou seja, as câmeras principalmente, hoje tem muita gente usando e hoje em dia custa muito menos do que as pessoas imaginam, não é isso Marcelo? Isso mesmo, nós temos aqui uma infinidade de câmeras, câmeras profissionais, microcâmeras, câmeras embutidas com infravermelho, câmeras IPs. E temos essa câmera da LuxVision. Bela câmera, hein? Isso, para 30 metros, infravermelho, visão noturna, a partir de R$ 110,00. Muito bacana, está vendo o preço que eu te falei que realmente custa menos do que você imagina. Agora, olha, a sua segurança realmente está em boas mãos, Shopping da Segurança, eles estão aqui bem no centro de Curitiba. Esses rádios Talk About, ou seja, com duas vias, alcançam em campo aberto até 8 quilômetros, é Marcelo? Isso, até 8, 9 quilômetros em campo aberto, é da marca Motorola, o valor deles R$ 142,90. Muito bom, hein, seu cliente de software, corre para cá então. Faz o seguinte, 24 de maio... Número 452... E o telefone de vocês? 3029-1700. Estacionamento próprio aqui, ó, entre a 7 de setembro e a Silva Zardin, Shopping da Segurança.